Este é o apartamento de qualidade superior e conforto na zona histórica de Leiria. A habitação que casa centro urbano com história e que se deixa em namorar pelo castelo na sua intimidade. Num preâmbulo habitacional próprio de investimento de grande retorno, encontramos este T2, com suíte e closet, que acorda para o dia com os primeiros raios de sol, que desperta com as ameias do vizinho castelo, relembrando o prazer do descanso no centro da cidade e a degustação de um almoço com essa vista incomparável. Um edifício recentemente restaurado, com parqueamento em garagem e detalhes que preservam as linhas clássicas do edifício. Hall de entrada que dá para dois quartos, 2WC, cozinha totalmente equipada, ar-condicionado e certificado energético classe B, sala de estar e de jantar acompanhando a fachada do prédio, deixando-se levar pela exposição solar, que apela tanto para uma área vibrante da artéria que dá vida a essa zona da cidade, como ao relaxamento enquanto ouve música ou lê um livro na privacidade dessa divisão da casa. Vidros duplos e janelas aos silobatentes, sendo o chão de madeira flutuante, dando um grande sentido de conforto. Localizada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, bem no centro histórico, Supercentral, junto ao Mercado de Santana. Venha conhecendo!